Rio Jordão Médio, Siderópolis, o lugar é maravilhoso, um verdadeiro paraíso que você observa agora nas imagens do Nilson Carioca. Tem um açude aqui nesta propriedade, uma boa estrada, na parte da frente uma bela visão, tudo para ser o lugar perfeito. E na verdade é um lugar perfeito. Mas, mesmo aqui, a malandragem chegou. O Modesto de Matia, ele é proprietário deste sítio, mora em Criciúma e tem o sítio aqui junto com outros amigos. Vem sempre aqui cuidar dos animais, dar uma olhada no sítio. Acontece que hoje pela manhã, quando ele chegou, ele teve uma surpresa muito desagradável. Porque os cães que cuidavam aqui do sítio, quando o Modesto chega, os cães vêm imediatamente ao seu encontro. Ele desconfiou, porque ele chegou hoje pela manhã, trazendo comida para os cães, e os cães não apareceram. Ele já desconfiou. Mas quem vai dar mais detalhes do que aconteceu hoje aqui no sítio do Modesto de Matia, e também em outra propriedade, é o próprio Modesto. Que está aqui na parte de trás, onde a gente vai encontrá-lo. O lugar é lindo, tem uma cachoeira maravilhosa, aqui embaixo também passa a cachoeira. E está aqui o Modesto, está tomando um butiá, butiázinho? Butiá, querido. Butiá, butiá. Modesto, o que aconteceu? Chegou hoje aqui no sítio, os cães não apareceram? É que eu costumo chegar aqui, os cachorros vão me receber lá na frente. E os cachorros, como não apareceram, eu desconfiei de alguma coisa. Aí eu vim devagarzinho, já meio ressabiado, achando que tinha acontecido alguma coisa. Cheguei aqui, entrei pela porta da cozinha, nada aconteceu. Olhei ali, aí quando eu abri, na frente da pia ali, estava tudo revirado. A geladeira aberta, eu falei, barra, o que será que deu? Vamos chegar lá dentro? Vamos. Vamos chegar lá dentro? Vamos chegar aqui. Arrombaram a residência do Modesto, arrombaram também a residência de um outro vizinho aqui. Que a gente vai ver se consegue chegar lá depois da reportagem aqui com o Modesto, para mostrar o que aconteceu. Gente, não tem mais ninguém seguro em nenhum lugar. Incrível, impressionante o que está acontecendo aqui na nossa região. Cheguei aqui no carro, a geladeira aberta, ali é armário de mantimento, tudo revirado no chão. Mas eu falei assim, barra, vai ver que entrou algum gambá, alguma coisa aí, um cachorro e escolheu a borra. Mas beleza. Levaram produtos dentro do armário? Do armário, eu não sei, porque esse é com a esposa. A única coisa que eu senti falta foi de carne no congelador. Levaram tudo. Carne, levaram tudo. Aí, o cara, eu acho que é evangélico, que tinha cerveja, não levaram. Levaram um refri. Olha que impressionante. Posso abrir aqui? Pode, pode. Olha só. A geladeira carioca, esvaziaram, olha aí. Aqui tinha carne, né? Tinha carne aqui, ó. Deixaram tudo, só deixaram a água. Deixaram a água, deixaram ali uma bebida também e levaram, deixaram a cerveja e levaram só o refrigerante. Só o refrigerante. Aqui na parte de dentro, deixa eu chegar aqui com, acende a luz aí, modesto. Aí, tipo assim, quando eu cheguei aqui, eu falei, pá, a mulher não costuma deixar assim bagunçado. Aí, vi essa baguncinha aí, eu falei, pá, alguma coisa aconteceu mesmo. Mas, não tá nada arrombado, tava tudo certinho. Aí, fui pra parte de baixo. Aí, a parte de baixo, arrebentaram a porta da parte de baixo. Ah, então entraram lá por baixo. Lá por baixo. Levaram o que mais? Até o carrinho de mão? Não. Vem comigo. Vamos lá embaixo? Vamos. Até esse outro quarto aqui não mexeram nada. Se mexeram, também não sei. E, na verdade, ele está tomando conhecimento das coisas praticamente agora. É que ele começou a olhar... É, reviraram aqui os cobertores. Aí, eu não sei se falta algum cobertor, se levaram ou não, porque daí eu não... Não sei. Aqui é a escada caracol. Escada de ferro, né? Caracol. Aí, se você levar também o que tinha aqui dentro, não sei, mas tá... Tá vazio. O que que levaram daqui, não sei. A única coisa, o ar-condicionado aqui... Aqui tinha o ar-condicionado. Aqui tinha o ar-condicionado. Sim. O ar-condicionado sumiu. Foi pra... Sim. Foi pra... A porta arrombada foi esta aqui. Aí, banheira, também existia alguma coisa que eu não sei se levaram ou não levaram. O que que... O que que aconteceu aqui. Mas foi com as gavetas abertas. As gavetas abertas. É sinal que alguém... Mexeu. Mexeu ali. Mexeu ali. Então, foi por essa porta... Foi nessa porta aqui. Eles entraram por a porta. Quebraram aqui a fechadura aqui, ó. Arrancaram o miolo. Modesto, como é que está sendo essa... Aí, tipo assim, ó. Esse ventilador aqui. Essa máquina aqui. Lavar. Certo. Elas estavam tudo aqui na frente já. Tentaram levar, mas ficou aí. De repente, chegou um carro. Alguém passou, viu. Alguém passou. Só que daí eles entraram aqui dentro desse meu depósito aqui. Vamos lá. Aqui tem um depósito. Aqui é tudo muito bonito. Tudo muito bem cuidado. Que coisa linda, né? Olha só. Que bacana aqui, Carioca. Aqui é o teu local onde... As tuas ferramentas. É. Aqui é tipo assim, ó. É tudo cheio de ferramentas, certo? A única coisa que eu senti falta. Foi da furadeira. Um carrinho de duas rodas. De carregar pedra. Os cabos de extensão aqui. Que tinha mais de 60 metros de cabos de extensão. Dois rolos... Três rolos de cabos de extensão. Sumiu também. Que eu senti falta no momento. Como é que tá essa onda de arrombamento, de furto-assalto aqui? Tem sido constante? Não, tem sido constante. Tem... Eu vejo os amigos aí falar aí pra cima aí que tem vários assaltos aí. Nos sítios aqui, né? Nos sítios aqui. E agora, que tipo de providência pode ser tomada pra evitar isso aí, na sua opinião? Eu vou botar tudo... Botar câmara aqui. Eu vou botar só câmara. Sim. Vamos ver o que vai acontecer. Alarme não tinha? Não tem? Não. Alarme não tem porque não tinha internet. Aí fiquei... Hoje eu fiquei sabendo que passou a internet aqui na frente. Aí com a internet eu consigo botar câmera. Tá certo. É, botar câmera, botar alarme porque está complicado. Complicado. Olha, nos últimos dias aí, últimas semanas, nós temos feito muitas matérias. Temos chamado a atenção das autoridades policiais. Então, nesta oportunidade, aqui no Rio Jordão Médio, Siderópolis, nesta bela propriedade. O lugar é maravilhoso. Uma vista maravilhosa. Um ambiente muito bacana, né? Até aqui, a bandidagem veio. A carretinha estava aqui. Aí levaram a carretinha lá para subir para pegar o ar-condicionado. Para tirar o ar-condicionado de lá. Pegaram a tua carretinha? A própria carretinha subir em cima, porque aí é baixa. Ah, entendi, entendi. Muito bem. Portanto, estamos aqui mostrando essa realidade que você acompanha com exclusividade, só aqui no programa Linha Verdade. Na verdade, o único canal de televisão que vem no local onde o fato acontece. É, sim. É, sim.